Deixa a entidade descer, inunda você de amor Ogundana pode chegar, porque hoje na avenida viradouro está em festa Filho de Oxu e Xangô, transmite o amor, a paz e o bem Vem participar, fique à vontade entre nós O Alebê de Jerusalém, deixa a entidade descer, inunda você de amor Ogundana pode chegar, porque hoje na avenida viradouro está em festa Filho de Oxu e Xangô, transmite o amor, a paz e o bem Vem participar, fique à vontade entre nós O Alebê de Jerusalém, obrigado, obrigado da Homé Reine Yoruba, pelo ilustre filho Recebendo a luz de Zorixás, desde os tempos de menino Com sabedoria e o conhecimento das preces, plantas e metais Sai como galho de árvore em missão, procurando outros irmãos A caminhada é dura, nada lhe pode faltar Desce pelo seus cabelos, as águas do Oru Anel e colar de guerreiro, dá-lhe fogo rechu Contar a tristeza e emanjar na dai ômulu A caminhada é dura, nada lhe pode faltar Desce pelo seus cabelos, as águas do Oru Anel e colar de guerreiro, dá-lhe fogo rechu Contar a tristeza e emanjar na dai ômulu E por onde vem, por onde o Ogundana passa Vem que se congraçam outros deuses e seus orixás Crê que o divino é quem nos une Como o mais sublime dos perfumes Chegando o aroma ao chalá Encontra com João Abadista o gigante do deserto Sente em seu coração que o amor está por perto Sua paixão por Judite faz uma grande fusão Entre as almas, a cultura e a religião Então, é então, é chegado o grande momento De encontrar Jesus o Nazarelo A verdadeira árvore da vida Se encantou com o sermão da montanha Hoje está em nossa entranha Com o seu panteão pelo Brasil Oh, deixa, deixa a entidade descer Inundar você de amor Ogundana pode chegar Porque hoje na avenida viradouro está em festa Filho de hoje um enxangô Transmite o amor a paz e o bem E aí Eu parto de hoje um enxangô E aí Um enxangô O que é isso?